Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim, CS de novo, por quê? Porque tem a outra missão, vocês viram aquela missão de ontem, vamos fazer a outra, isso aqui não é sempre que tem mano, é uma vez a cada ano, então vamos aproveitar, demorou? A missão de hoje é essa aqui ó, produção em massa, a gente vai ter que matar 25 inimigos, isso é muito difícil, porque a cada 5 rounds, vem uns caras fortes do caramba mano, isso vai dar uma raiva, fica até o final, deixa aquele like, se inscreve no canal, vamos tentar chegar a 300k de inscritos até o final do ano, então deixa aquela inscrição aí, demorou? E hoje, assim que acabar o vídeo, a gente vai fazer o que? Ontem, se você não viu, a gente abriu isso aqui ó, ah eu não vi o que você ganhou, volta lá no vídeo, ganhou uma arma muito top mano, vale muita grana, vai lá conferir mano, aí, aí é o seguinte, hoje a gente vai fazer isso aqui ó, vai abrir esse aqui, o adesivo, vamos pegar um adesivo desse, vamos colar na arma, e no final, vamos pegar um desse aqui, isso aqui você coloca tipo no braço do personagem, tá ligado? Eu pego e tiro isso aqui, se eu tirar isso aqui, eu vou até vender mano, isso deve fazer uma grana do caralho, mas, a gente vem aqui, vem no personagem, e você coloca aquela parada no braço do personagem, ou você bota em outro lugar do personagem, entendeu? Então hoje, quando acabar o vídeo, a gente vai fazer isso, tá eu e o mal aqui novamente, a gente vai fazer essa missão, já tá no gatilho, novamente hein, pegou ouro carregado hein, só pode dar uma avisada aí, ah tá, vamos embora, aí, na moral, se você cair no meio da partida nisso aqui de novo, Eu vou te dar um tom, nossa senhora, velho, na moral, que moleque lixo, velho, veja o vídeo de ontem que vocês vão entender, mano, vambora, esse aqui, esse aqui é maneiro, ó, tem que fazer mais de 21.200 pontos, aí vai ficar em primeiro, hein, eu quero ficar em primeiro nisso aqui Ah, então eu vou ficar em primeiro de novo? Ah, vai, vai sim, vai ficar em primeiro, o cara é lixo pra caralho, vambora, deixa eu começar a partida, já volto Mas nós vai matar os caras aqui, qual a operação? Não, 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 a gente vai entrar fazer carinho nele, daqui a pouco você vai ver, calma aí, vai fazer carinho Vai começar, vai começar, hein, ó, esperto, fica esperto, vai vir vários caras aí, a gente tem que matar, ó, tem cinco caras que vai vir nessa direção, hein E só dá pra pegar, deixa eu ver, eu não vou comprar nada não, vou ficar de USP, vai ficar de USP mesmo? Ó, fica olhando a porta aí, ó, ó, as flechas, eita, que isso? Os caras tá com a flecha, velho Em cima, em cima de nós Nossa, aí quebrou Que isso, acertou essa cabeça, não? Pega lá, pega lá Mais embaixo Boa, 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 boa Boa, boa, boa Tem pra ver se tá ajudando pra caralho, hein Matei bastante Matou, 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 boa, boa Vambora, vambora, mano, isso aqui vai ser difícil, tem certeza, mano Tô sentindo, vamos pegar isso aqui Que isso, já? Nossa, vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim Ai, 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 tô morrendo Tô cegão, tô cegão, tô cegão, tô cegão Tô cego Meu Deus, não, tove Que isso? Oxi Meu Deus do céu, vou morrer Que isso, mano? Nossa, velho Que que aconteceu, velho? Ah, velho Ué, mano, eles Caralho, jogou smoke e flash e não pode Toma cuidado que se sair pra fora, tu morre, velho Lógico, burro Tem que ficar aqui na área só Ah, eu não sabia, velho Tá, tá, você entendeu Então olha só Aqui vai dar muito ruim isso, velho Tem um quadra... Ai, calma Nossa, flash Que isso, tô cegão, mano Fiquei cego Olha isso, velho Ai Morreu O cara se liga assim E eles não tem chance em ver Vamos comprar rápido, vamos comprar rápido Eu matei um cara na faca Mano, eu vou ter que tacar smoke Não deixar eles virem Ó, tá, é o seguinte Espera tacar no molotov e joga smoke Calma Joga smoke na molotov Nossa, tô cego Taquei, taquei Calma, calma Se esconde, se esconde Ih, se esconde, se esconde Calma, calma Deixa eles virem, deixa eles virem Espera Você é louco? Tio, tem que pensar um pouco aqui, mano Porque senão não dá certo, não Calma, vai sair a molotov Aí, porra Que? Aê Nossa, ele perdeu, mano Ah, eles plantaram Nossa, aí o que, velho Meu Deus, mano Eles falei que isso aqui ia ser difícil, velho Caraca, eu não sabia que era tão difícil, não, velho Eu acho que a gente vai perder o que, velho Eu acho que a gente vai perder o que, velho Não, não, a gente vai ganhar, calma, calma Eu vou comprar a molotov Eles vão tacar flecha e os caralho Fica olhando, hein Vira as costas Boa, boa, ajudou pra caralho Calma, calma, calma Que pai tá aqui, calma Ai, tá bobalo Calma, calma, calma A pressura está quase terminando Ah, é, na verdade que tô aqui, né Agora deu ruim Mano, vou fazer molotov neles também, fi Ó, flash, 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 flash Porra, toquei molotov no lugar errado Calma, calma, calma Tô muito ruim de vida Tô com muito pouco Nossa senhora, mata ele Mata ele Ah, não, velho Meu Deus do céu, velho Mano, a gente não vai sair dessa fase 2, cara Que isso, que ficou chato, velho Não, mano, tem 4 ou 5 ondas dessa A gente tá morrendo na segunda Calma, calma Esquece se tem seringa, não, tá Tá, tá Ó, vai vir de cima agora Você tá ligado Tá Eita, que espangue Tem aqui em cima Cara de costa É a coisa mais difícil De acertar a cabeça, velho Ó, vambora Essa aqui vai dar certo Mais um Aqui em cima Cuidado Cuidado Ó, aqui é um local bom, tá ligado Aqui é onde que eu tô Cara, vou jogar molotov lá em cima Ó, flash Cuidado com a flash Eu toquei molotov nisso Aí 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 Agora sim Boa Bora Aí Vou matar Vou matar Cuidado 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 Que ele tá resolvendo Não tô Iguidado Não Matou o cara na faca Tem quatro a caída Calma Calma Mais um Mais um só Cuidado 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 Mãe Nossa Vai ter que ser nessa Vai ter que ser nessa Calma 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 Lá em cima Vai Sai daí Sai 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 Pega Acabou Mais um rodado Mais um Bora 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 Vai 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 Fica Posso Vai Seringa Cuidado Passou Passou Por Cego Também Calma Passou Aí Vai Vai Lá Vai Lá Vai Lá 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 Peguei o cara Tá defuntando Calma Calma Tá aqui Aí Boa 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 Mil rapaz Quase que a gente perde Ganhamos Caralho Essa é a missão Ficamos 200 horas Pra fazer ela Ó 12.486 Será que eu fiquei em primeiro Era 12.000 que eu falei Vamos testar o mapa novo Vamos testar o mapa novo Já que foi rápido Só um segundo Eu vou abrir aqui a paradinha Só um segundinho Deixa eu só ver aqui Vou abrir esse adesivo E esse daqui No final Tá ligado Vou abrir agora o adesivo Vamos dar uma olhada Como é que vai dar esse adesivo 3, 2, 1 E foi Vem um adesivo Vem um bom Vem botar na arma Vai Um maneirinho Bota na arma Aí Caralho Broken Fang Ah Achei maneiro Essa daqui Será que fica maneiro Em alguma arma Que eu tenho Deixa eu dar uma olhadinha Aí ó Broken Fang Eu peguei adesivo Maneirinho Deixa eu ver se tem alguma arma Que combina com ela Será que é essa daqui Desar adesivo Deixa eu ver se ela fica boa Fica não né Próxima Fica não Acho que nenhuma arma Fica boa com essa parada Acho que não Não tenho nenhuma arma boa Pra usar com isso aqui Deixa aqui Que depois a gente dá uma olhada Depois no final Eu abro aquela outra lá Pra botar no braço De algum agente Cadê? Vamos jogar um mapa novo? Deixa eu ver aqui Qual que é o mapa novo Vamos jogar um Casual mesmo Olha Tem retomada agora Retomada? Como que faz isso? É aquele retake Nossa Vamos jogar um retakezinho Vai É novo Bora 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 Aí galera Esse negócio aqui é retake É novo Agora também no CS Tipo assim Tem uma bomba plantada Sem que ir lá E defusar É uma parada nova Mas gostei pra caramba Dessa aqui Começou Olha só como é que é maneiro Tá aí o bot Ixi Servidor aqui Tá entrando na gente ainda Deixa eu dar uma olhada A gente pode escolher Qualquer uma dessas aqui Ah não Caralho Servidor com bot Não deixei errando Vamos pegar outro Pessoal tá entrando Pessoal tá entrando Vamos dar um tempinho Tá em aquecimento Pessoal tá entrando Vamos esperar Então vocês vão entender Aparece um menu de arma E a gente tem que fazer Aquelas paradas ali Entendeu Pegar a arma E defender um bombe Se a gente tá de terra Tem que plantar E o CT tentar vir aqui Defusar E é ao contrário Se você tiver de CT Entendeu Deixa o trouxa Entrar aí Vai entrar no time errado Então toma um sem mira Boa Toma um sem mira Logo que Tô aqui pra ficar palhaçada Não Aqui vai tomar outro sem mira 3, 2, 1 Então toma Toma Porra Tá de brincadeira Irmão Que é outro nível Cadê o trouxa Ué O trouxa não entrou não Beleza Olha que moleque burro Mano Não dá não Talvez quando o cara é burro Ele é burro Ele não entrou Primeira arma que tem Defenda o alvo B Fala rapaziada Vou ganhar isso aí Faz sim Conhece não Conhece não Conhece não Conhece não Não deu certo não O mal O mal falou que não tá dando certo Ele tá no discote falando Bicho Tá boa Tá boa A banana vai ter Banana 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 Cementela 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 Ah entrou 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 Não é não O cara O cara Falou Conhece Já era Já era Nem ferrando Aí humilhou Aí humilhou Aí humilhou Aí tem meus parabéns Conhece 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 não Da onde GTA 5 Canta Ixi Canta Eu não sei cantar O cara O cara O cara Vindo Tá vindo Cara Ali Ai Tem que ficar Escondido Aqui Pô Pegou Nenhuma bala De desert Que isso O cara Vendo a faca Mano Não vale Não Isso Não vale Não Você sabe Ganhei GG GG O cara Matou na faca Não vai ficar Assim não O time aqui Não se comunica Por isso Que a gente Tá perdendo Qual que é a tática Agora Eu vou Olhar a banana Você já olha A ligação Do CT Vai vir gente Do CT Nice 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 Ih Banana 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 O único cara Que eu ia olhar Boa Boa Caramba Boa Pô O mal Desgramado Caiu Mano Vamos jogar Essa daqui Depois a gente chama ele Pra jogar o mapa novo Lá Vamos criar o mapa novo Também Demorou Vou jogar essa daqui Vamos lá Ih Agora eu vou pegar WP Agora eu peguei WP Agora canta Aqui canta Aqui canta Aqui canta Tapete 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 Ah Que isso Mano WP Não cantou Não Tem vários Vem na esquerda Atrás Minha Que isso Eu tô jogando Com profissional Aqui Boa Boa Caramba Ainda bem que eu tô jogando com os caras Tá me carregando Mano Isso Caralho Vou pegar aqui Vou esperar um tempinho Ah 3 2 1 Toma Vai cabeça Vou botar a cara lá e toma Toma Morreu já lá em cima Que isso Mano Como é que essa barra não tá pegando Nossa Mano A barra não tá pegando Que isso Na barra vai pegar Vai Agora vai Caramba Ainda bem que eles botaram retake no CS Retake é maneirinho Pra você treinar Vou pegar essa arma aqui Muitos iam pegar outra Calma Agora o que que eu vou fazer Vai Vai Rápido Rápido Bota um smokezinho aqui na frente De boa De boa Agora é o seguinte Vai vir um cara aqui na banana E já dá uma flecha Ah mano Que que é isso Mas eu tô morrendo Não Vou parar de avançar Não sei isso Não tá dando certo não Tá feio Morreu ali De boa Errou Pegou ali Tá na próxima Na próxima eu vou melhorar Vai Vambora Vambora Ó quem tá de spec É o que? Tu é de onde? De Brasília Brasília? Não Só de Distrito Federal Por Que lugar? Brasília Não É que lugar É grande Não Eu não sou daqui não Sou de lá Ó o mal Tá no outro time Tem banana 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 Aí não Mano Ó o mal Mano O mal tá no outro time O lixo O cara aqui em cima Flechei Vou levar pra casa Aí quando eu for matar O cara pega Aí não dá GG GG Não tem nem graça A mal não tá nem conseguindo clicar Olha lá 2 barra 3 Nossa eu tô 3 barra 7 Velho Que troço feio Vou fazer o avançado Que eu queria Agora eu faço o avançado Que eu queria Vai Vou pegar esses caras Vou mostrar pra vocês Que eu tenho habilidade É isso aqui Só botar a mira aqui Eles vão botar a cara ali 3, 2, 1 E Vai, vai, vai Rápido Isso Vai, rápido Não toma tempo não Toma tempo não Vambora Mais um, mais um Isso Mais um, mais um Cadê? Mais um, mais um Eu tava só errando Só pra cuidar Vai ter aqui Eu vou tomar varado já Toma 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 Caralho Porra, eu tô falando Que eu vou pegar ou não vou GG Acabou É isso aí Esse aí é o modo novo Que tem É o que? Assina aí Vambora Vambora Mas é aí que tá Tem que Tá ligado Rolar 10 milhões Assina aí Assina lá É isso Adiciona lá Que é assim O cara achou Vamos sair aqui Nossa, ganhou alguma coisa Olha aí Mano Ganhou uma skin De 200 mil reais Vambora Vamos testar um mapa novo agora Calma aí Aê, aê Bora rapaziada Meter esse mapa aí Ganhar É pra mudar o mapa agora? Vambora Vambora Tem que mudar Tem que mudar Aí, boa Boa Aí, mano Se a gente ia começar aquele mapa novo Agora vamos pra esse aqui também que é novo Os caras tão fazendo missão Tem missão nesse mapa aqui Por isso Vambora Vamos testar esse mapa aqui Anciente Compre novas armas no início Isso é normal É, a gente tá jogando casual O mapinha parece a Aztec Vocês vão ver que ela tem parecido com a Aztec Tem água igual a da Aztec Tem tudo, mano Gostei desse mapinha aqui Vambora Terrezinho Não, ali Terrezinho Esse mapa é absurdo, velho Cadê o trouxe do mal? Vamos ver se ele vai entrar rápido Se ele tá de terra Ó, aqui, ó Eu jogo uma flechinha tabelada aqui, ó O cara bota a cara aqui embaixo Aqui, ó 3, 2, 1 Toma na cara Ele nem vê as balas Onde que vem A gente joga desse nível aqui, ó Joga pra cá Avança Vai ter cara aqui? Toma a granada no pé Toma Tomou tabelada Não tem ninguém Entra Ó, aquele cara ali Vamos matar alguém na faca Vai ser ele mesmo A gente vai chegar por trás dele Vamos matar ele na faca É, irmão Tranquilão? Ah, vamos junto com você, irmão É isso, pô Você nem tá ouvindo Tá com fone, não? Tá com fone, não? Tá com fone, não? Então toma Tá com fone, não? Então toma Pô Parece lixo E aí, mal? Cadê tu? Caralho Ah, eu não consigo entrar Ah, que lixo, mano Moleque não consegue entrar, mano Consegui, consegui Aí Entra de terra Aí, aí Bora, bora, bora Vambora, time Vambora, time É só vencer que a gente ganha Vambora É missão, é missão? Missão? Sim, sim, sim Demorou, demorou Vamos lá Calma, tá tudo fazendo missão Tem que matar de AK Chega, só me segue Onde você tá? Olha no radar aí Toma na cara Morreu, já era, já era Mapinha massa Olha os caras ali, mano Meu Deus do céu, mano Cadê o mal? Essa mula, mano Cadê o mal? Olha onde que ele tá Olha o mal Onde que ele tá Olha lá Minha mãe do céu Que isso, velho Moleque tela Caralho, velho Você quase matou o cara Só faltou acertar O maluco tá achando que Igor é AK E ainda mata, né Deixa quieto, mano Caiu sete balas a um metro Errou todo Ah, mas é porque eu não entendo Caralho, fuziu com a Igor, velho Não dá, não Olha, o mapinha é maneiro Tá vendo, galera O mapinha é top, velho Agora a bala come É quase que saque a AK É AK, velho Que essa arma aí Não sei jogar, não É, você tá de CT Vai comprar Ó, vou dar um granadinho Lá embaixo lá Eu vou ir pro outro lado Pra vocês olhar um pouquinho Mais o mapa Vamos pra cá Aqui é uma parte do mapa Aqui tem outra Tem várias entradinhas Aqui é onde que a gente saiu A gente pode entrar por aqui Por esse vãozinho Ó, aqui já dá no meio do mapa Joga uma flechinha ali Pra ajudar os caras, ó Joga uma flechinha Ele vai ficar achando que tá cego Mas não Ajudei ele, você viu, né Agora eu jogo a granada ali De fumaça Aí eu faço Fazer chuva, tá ligado? Isso aí, ó Aí o cara bota ali, ó E faz chuva Porque a granada tá no céu Safe do safe Tem cara na esquerda assim, Mediac Pegou de baixo Isso, garoto Jogou bem, jogou bem Então jogou o que sabe, né Quer dizer, jogou o que sabe Aí, boa, boa Ajudou pra caralho o cara Vamos conhecer o mapa aqui sozinho Ó, tem mais coisas pra cá Cadê? Aqui é a parte do TR, ó Olha como é que é massa o mapa, velho Tudo, tá legal? Parece as tech, mano O mapa, ó Que top, velho Ó, vou pegar famas Porque a fama Eu não gosto de jogar muito Porque é muito apelo a fama, velho Famas não, pô Scout Bota uma flecha ali já Pra cegar alguém Pra avaliar a granadinha também Aqui a gente joga uma smoke E já fica mirando lá em cima, ó Porque ele sempre bota uma carinha, ó Quando botar uma carinha, toma uma bala, ó Nossa, tinha muito Toma 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 Codezera, codezera 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 Não pegou Que isso? Não pegou um tiro de ninguém, mano Tá de brincadeira, velho Caraca, desse pulo bonito que eu dei Tá, eu vou conhecer mais o mapa aqui Aqui é o bombear, ó Bombear bem abertão, ó Tem uma plaquinha aqui pra não passar Mas não dá nem pra subir Como é que a gente vai passar? Tá de boa É bonito o mapa, hein Olha só Vamos ver até onde que vai a textura Olha, bonito, rapaz Ó, vamos lá na floresta Não dá Ficou azul Aqui é o máximo, ó Cara, aqui, pá Dá pra fazer uma smoke Por cima, será? Será que dá pra fazer uma smoke Jogando aqui por cima pra cair aqui? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste aqui Indo bombear lá, pô Pra cima, velho Ó, vamos fazer um teste aqui, ó Aqui tem um vão, ó Onde que essa smoke vai cair, ó Vamos jogar lá Joguei Algum lugar vai cair essa smoke, ó Passou Passou Sei lá, mano Deve estar em algum lugar aí, vai Agora a flecha ali Aqui, aqui, ó 3, 2, 1 Ó, vai ter cara aqui, ó Ó, a smoke caiu aqui, ó Perfeito Aqui, vai ter gente Aqui, vai ter gente Ó, lá, tem cara ali Que isso Não matou o cara, mano Nossa, hoje eu tô ruim de mira, hein, velho Que isso, mano Tem cara na direita aqui C4, C4 Minha mãe do céu Cara, morri 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 Vem, seu trouxa Vem, seu trouxa Nossa, vi o cara aqui da direita Peguei Ah, que isso, mano Meu Deus do céu, mano Ah, então foi isso aí Vocês viram o mapa novo Eu não vou ficar até o final aqui, guys Mas no finalzinho agora Eu vou mostrar pra vocês Aquela paradinha que eu falei pra vocês Que eu ia liberar, entendeu? Lá Nossa, calma aí Ficou estranho isso aqui Aquela paradinha que eu ia abrir o adesivo Lá pra mostrar pra vocês, mano Eu vou mostrar então Só essa partezinha aqui Já vou cortar Cadê? Vou botar aqui Eu sei que muita gente não vai ver se é essa Bota cara, bota cara, bota cara 3, 2, 1, bota cara, bota cara Bota cara, bota cara Bota cara, bota cara Bota cara, bota cara Cara, cara, cara Boa, boa Ainda bem que eu avisei, tá bem, amor De boa Tá bem, cara Vai ser smoke aqui Esse que é apostar aqui Ih, cara Ih, ia ter cara ali Acertei um lá no fundo, lá ainda Então, deixa eu dar a partezinha Já vou te mostrar Bom, voltando aqui pra terminar o vídeo Olha só, hein Já terminamos aquelas missões Só falta só essas duas aqui da semana Vou fazer em off logo Não vou fazer em vídeo Agora é o seguinte Dá uma olhada aqui Vamos aqui em loja Temos aqui 6 estrelas Então o que a gente vai fazer? Eu falei que ia abrir isso daqui Se vier, essa daqui é GG Olha só que troço bonito Quer dizer, é cheio Mas é bonito Vamos ver, vamos ver Vai, vamos usar Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Isso combina com o que, mano? O que que isso aqui combina? Vamos usar agora Qual que a gente pegou? Golba o Elite Pegamos aqui, azulzinha Quase roxa Que isso Quanto que custa isso? Vamos ver Vale 2 reais Isso vale 2 reais, guys Não sei se vocês estão vendo aí Agora aquele outro adesivo Vamos ver quanto que vale Vale 1 real Tá, vamos usar aqui Vamos ver Quero aplicar Aplicar emblema Em qual? Aquele lá Combina com esse Olha só como é que fica Pode botar aqui no peito Ali Nas costas Mano, essa do peito Ficou massa, hein, velho Acho que vai ficar aqui mesmo, mano Essa ficou top, velho Vou botar Continuar e aplicar Pronto Agora o nosso personagem Tem um emblema no peito, ó Expressionar Não dá pra ver direito Mas vocês estão vendo lá Ficou maneiro, ó Ficou destacado ali Na frente no peito do cara, velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Se quiser ver mais as próximas missões Deixa nos comentários Valeu, falou E fui Tchau, tchau 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 Tchau